Esse vídeo aqui é um oferecimento da Grimmengame, vários jogos em promoções ativáveis na Steam e muito mais barato que comprar pela própria Steam. Um desses jogos inclusive agora é o lançamento da F-Loop que tá com 12% de desconto. Mal saiu, já tá com desconto mais barato na Steam e ativável na Steam na Grimmengame. Então acessa o primeiro link na descrição. Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo como vocês estão. Hoje nós iremos falar aí de armíteas ou magias nos jogos que parecem bem apelonas, mas na verdade em contrapartida o lado negativo dela faz ela não ser forte assim e acaba ficando até fraca ou se tornando uma opção não tão viável no joguinho. Pois é, sabe aquela arma que você olha e fala, meu Deus, é o tamanho dessa arma aqui, vai ser maneiro usar ela. Ah, seu personagem não usa direito, ela é extremamente lenta que não vale a pena. E é o grotipo, é mais ou menos esse tipo de armas aí que nós vamos comentar hoje, tá? Então se você gostar do vídeo não se esqueça de ajudar com aquele likezão como sempre, se inscrever no canal, puxa o banquete aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Vamos começar aqui com uma habilidade, né, uma magia, barra golpe, arma, seja o que vocês queiram chamar, de Pokémon, né? E o Pokémon nós temos um chamado Shuckle, esse Pokémonzinho aí que basicamente ele tem, eu acho que é a maior, ou se não, uma das maiores defesas de todo o jogo, passando até defesas aí de Pokémon lendário, por exemplo. Então o Shuckle ele tem uma defesa extremamente boa e até bem insana. O grande problema é que pra poder balancear isso ele tem um ataque horroroso, é 10 de ataque ali, também é um dos ataques, deve ser um ataque mais fraco do jogo, é muito fraco mesmo o ataque dele. Só que depois num level lá pra frente, você ganha ali uma habilidade chamada Power Trick. Que você olha nesse momento e fala, agora esse bichinho vai brilhar, agora a gente vai colocar esse Pokémon aqui pra trabalhar, mandando a nossa rainha aqui. E essa habilidade faz o que? Ela basicamente troca a sua defesa pelo ataque, então o ataque dele que é extremamente baixo, fica extremamente alto, sendo um dos ataques mais fortes do jogo. Afinal, a defesa dele é uma das mais fortes do jogo, então ele troca, ele pega os atributos de defesa e coloca no ataque, e do ataque na defesa. Até aí beleza, você vai atacar, você provavelmente vai dar um hit em qualquer Pokémon, ou na grande maioria dos Pokémon você vai tirar muito HP. Só tem um problema, né, essa magia é bonita e tal, mas na prática ela é horrorosa. Isso porque o Shuckle ele tem ali uma speed bem baixa na real. Então, dá tempo de você usar essa habilidade, só que quando você usa essa habilidade, vai ser a vez do amiguinho. E se o amiguinho usar um ataque que vai te causar dano bem, você está agora com o ataque no lugar da defesa. E a defesa no lugar da ataque, ou seja, você tem a defesa mais baixa de todo o jogo. Então você provavelmente vai usar esse golpe aí, e logo em seguida o inimigo vai te dar um golpe que vai te dar um one hit kill. Você vai tomar um golpe e você vai falecer. Olha que maravilha, bem, se você der sorte o cara usar um ataque ali, sei lá, um tail whip ou algum ataque passivo, tudo bem, o seu próximo ataque talvez você consiga desferir um bom dano. Mas depois em seguida você vai tomar um ataque e você vai falecer. Então é um golpe extremamente destrutivo, arriscado e muitas vezes nem vale a pena. Pois é, triste né, porque poderia ser muito bom, ele ficaria com um ataque insano. Mas, né, a defesa dele não ajuda. Nós temos aqui o Smelter Hammer de Dark Souls 2, essa arminha que foi incluída na DLC, mais conhecida aí pelos íntimos como Drumete de Frango. Pois é, ou coxa de galinha, sei lá como vocês queiram chamar. Fala aí, ela é igualzinho uma coxa de galinha, velho, essa arma. Enfim, ela é forte de certa forma. O grande problema é que os atributos, a forma que você consegue ela, a sua lentidão, ela acaba sendo superada por armas com menos, ali, esforço, né, pra você colocar nela. Isso porque essa arma, ela é baseada em força do personagem, só que você precisa de 70 de força, mano. 70. É a arma que precisa mais de força de todos os jogos Souls. Você tem aquelas espadas gigantes de força e tal, é 50 no máximo. Aqui tinha 70 que ela pedia. É muita coisa de força que exigia essa arma. E às vezes, cara, você zerou Dark Souls, você não tem isso de força. Por mais que você esteja fazendo uma build de força, tá? Às vezes você tem 50, 60, mas 70 é bem difícil. Até porque, geralmente, o level cap é no 60. Você coloca no máximo 60 ali, porque a escala depois disso aí já não aumenta tanto. E você começa a upar outros atributos. Então, ela acaba se tornando inviável por causa do número excessivo de força. Claro que você pode usar ela em duas mãos, que vai diminuir. Ainda assim, ela é uma espada extremamente lenta pra você fazer as coisas. Coisas são do ataque em corrida dela, que chega a ser um tanto interessante pro PVP e o parry dela. Porém, contra os monstros já não estão assim. Ela é facilmente substituída por algumas outras armas de força, que dão muito mais dano que ela e acabam sendo melhores. Pois é, ela parece apelona, mas na real não é muito não, né? Ela exige muita coisa e você acha que ela vai te dar muita coisa em troca. Só que não. A escala dela não é tão incrível assim com a força. E é um requisito muito alto pra você conseguir ela. Fora que você consegue só lá na DLC, né? Demora pra você conseguir isso aqui. Então, ela realmente acaba não valendo a pena. Nós temos aqui a Diggy Pistol, do Just Cause 3. Por que ela aparece apelona? Bem, porque ela é uma arma com munição infinita. Aí você olha e fala, caramba, uma com munição infinita é bom demais, né? Não vou me preocupar mais com nada aqui. Olha isso, é quase uma tapassa do jogo, né? Só que você descobre que ela tem munição infinita, mas ela não dá dano. Nenhum. É impossível derrotar alguém com ela. Ela não dá dano. Tá, mas então por que colocaram essa arma no jogo? Não faz o menor sentido. Então, ela faz simplesmente parte de um easter egg. Isso porque quando você usa essa arma, a cabeça do seu personagem simplesmente começa a crescer. NPCs que você usa ali com ela, também começam a ter a cabeça, começam a crescer. E isso tudo é parte de um easter egg, né? Que você tinha um códigozinho que você usava lá no GoldenEye 007, que se chamava DK Mode, né? Que diz o nome dessa arma aí, DK Pistol. Então, esse easter egg que você usava aí simplesmente fazia a cabeça do personagem crescer. Então, eles criaram essa arma, que eu atirava e faz isso. É, ela é engraçadinha, né? Mas você olha e fala, munição infinita, maneiro. E aí você vê que ela é totalmente inútil, não é apelona. Nós temos aqui um dos jogos que eu joguei muito, até hoje eu jogo um pouquinho, que é o Worms, né? Você já deve ter ouvido falar, acho que o Worms é bem popular. É um jogo estilo Gambaldi. Gambaldi é estilo Worms, na verdade. É que você tem as minhoquinhas ali, e você usa ali vários tipos de arsenais que você tem para poder derrotar o amiguinho. Então, é um jogo ali com aquela visão meio de lado ali, e você tem vento, por exemplo, então você tem que carregar o ataque para o personagem jogar, atirar. Então, enfim, aqui tem uma variedade muito interessante, né? De armas e etc. Porém, né? Existem as apelonas aí. Mas tem uma que ela é apelona, mas ao mesmo tempo ela não é. Por quê, né? Estou falando da Wormageddon. É muito divertido jogar com ela, fazer um modo só com ela. Acaba em 10 segundos a partida, mas é legal, sabe? O problema é que, por mais que ela seja apelona, ela é simplesmente ao acaso. Então, assim, começa a chover vários tiros no mapa inteiro, começa a destruir tudo do mapa, só que isso cai totalmente de forma aleatória. Então, o negócio destrói 70% do mapa, basicamente. Então, enquanto você destrói o mapa, né? Como é aleatório, isso simplesmente pode virar o jogo. Você pode perder todas as suas minhoquinhas, ou você pode perder parte das suas minhoquinhas, e o cara sobreviver se ele der sorte. Ou quase todo mundo vai falecer, vai ficar uma minhoquinha aí. Então, de forma estratégica falando, né? Ela é não muito boa, né? Ela é apelona, mas não é tão boa assim, por causa disso. Existem outras opções mais confiáveis pra você derrotar o amiguinho e acabar com a raça dele. Mas, dessa forma, aqui não é muito viável. Mas, ainda assim, é uma das minhas mais interessantes do jogo. Por mais que você não saiba quem vai ganhar ou quem vai perder. Vai todo mundo perder. Enfim. Então, essa daqui é um ótimo exemplo. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like pra ajudar nós. Se inscrever no canal sempre ajuda bastante nós. Muito obrigado pela visualização. Grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijão no Popô, é nóis. E fui! E... E...